E aí Não voa né? Se voa ou zoa aqui não voa. Faz isso e isso. Então, mas você sabe? Acompanhamos lá a música do Império? O negócio dos dois? Da cronologia e tal. Tem até sentido um pouco como eles falam lá, cara. Só que fica com rara, é que os seus irmãos fez tudo certinho. A seguragem do tempo a zero. Os caras tem dois dias. Depois. Boa, cara. É, na verdade, o primeiro exemplar de avião a ser construído em série em todo o mundo. Projeto do Santos do Mundo, que foi disponibilizado para o mundo todo. Aí, o tempo a zero. Do Instituto Aguda Boteiro. No início, esse avião foi construído em comum, tecido, cola, corda de mião, de um ponto da época, um pequeno acerto de madeira, rodas de bicicleta e tudo mais. O Santos do Mundo utilizou muito esse avião. para visitar os seus navios, na França, para poder decorar com esse avião. E aí está o projeto, já com material moderno. Ele utiliza tubos de estrutura eláutica, que é o mínimo, a tela, o motor é o motor japonês, aéreo-se. Tudo é na mesma posição, igualmente ao projeto do Santos do Mundo. Uma das coisas interessantes, também, a respeito desse avião, é que a cauda, a parte de trás dessa aeronave, é um conjunto fixo. E é comandado por uma cruzeira. Subir, descer, curva para direita e esquerda, o conjunto se movimenta todo ele. Aí está o tempo a zero, do Instituto Aguda Boteiro. O piloto é o cabecinha. Negado, não é? Pai! Descer, não sei o que é igual. Não, não sei o que é igual. Não, não sei o que é igual. Parece que me fez um tempo a pouco. E agora, eu vou fazer uma espécie de insan... de novo, eu vou fazer uma espécie... Coordenação, ele é todo aberto, Eu quero que você nem encontra a neve no dia de hoje, né, o D1 a 0. Agora coragem, né? Interessante. Toda a sua história, aí está o comecinho com o D1 a 0. O D1 é o D1, é o D1, é o D1, é o D1, é o D1. Aliás, foi um dia que pousou pela primeira vez o Air China, o 167. Você tem filmado o primeiro pouso ali no Brasil. Agora já não altera mais.